Hum, 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 tchá, tirando onda do safatinho sou eu, ele se tiozinho O amor prevalece, o amor é tudo, e acima de tudo, te quero, te quero, minha menina, de boa De leve, de boa, de leve, de boa, de leve, o amor prevalece, o amor é tudo, e acima de tudo, te quero, te quero, minha menina, de boa De leve, de boa, de leve, de boa, de leve, tô querendo, eu tô te desejando, eu tô de longe, mas eu tô te namorando Tô inspirando, e analisando, tô tipo aqui bolando, um jeito, uma maneira, de te conquistar, de te levar, para dar um rolê, na praia De frente pro mar, pegar colchinhas, e na areia te deitar, te analisar, e superar, todos os seus lotes, os seus desejos, num belo beijo De mostrar as maravilhas, que se escondem, atrás do meu olhar O amor prevalece, o amor é tudo, e acima de tudo, te quero, te quero, minha menina, de boa De leve, de boa, de leve, de boa, de leve, de boa, de leve, o amor prevalece, o amor é tudo, e acima de tudo, te quero, te quero, te quero, minha menina De boa, de boa, de boa, de leve, de boa, de leve, tô querendo, eu tô te desejando, tô de longe, mas eu tô te namorando Te inspirando, te inspirando, e analisando, tô tipo aqui bolando, um jeito, uma maneira, de conquistar, de te levar, pra dar um rolê Na praia, de frente pro mar, pegar colchinhas, e na areia te deitar, te analisar, e superar, todos os seus lotes, os seus desejos, e num belo beijo Um beijo, um beijo, um beijo, e te mostrar, as maravilhas, que se escondem, atrás do meu olhar As maravilhas, que se escondem, atrás do meu olhar, de boa, de leve, de boa, de leve, de boa, de leve De boa, de leve E aí E aí E aí E aí E aí E aí